Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre revelações feitas pelo presidente Alessandro Barcelos, sobre negociações e em especial sobre renovações de contrato, a montagem do plantel para 2024, tem reforço chegando, negociação que pode ser retomada e muito mais. Então, para saber tudo, fica comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Muitas informações do Internacional para a gente trocar por aqui, afinal o presidente esteve no assado do Duda Garbi, aliás, um ótimo assado do Duda Garbi, já tive o prazer de participar em algumas outras oportunidades e quero repercutir algumas falas com vocês e claro, a partir do que disse o presidente, a gente vai apurando com uma fonte aqui, uma fonte ali e aí eu quero compartilhar o que eu consegui aqui com vocês, tá bom? Então, esse vídeo com a força da Mais Ágil, que antecipa o FGTS, tu que tá com problema financeiro, tá que nem o presidente do Internacional, né, parcelando tudinho ali pra dar conta do orçamento, saiba que a Mais Ágil pode te ajudar. Até dê as parcelas do teu fundo de garantia ainda hoje na conta. Então chama eles, o link tá na descrição do vídeo ou aqui ó, no WhatsApp que tá entrando na nossa barrinha mágica, então chama a Mais Ágil que pode te ajudar. O presidente claramente tem um objetivo, contratar um primeiro volante, até porque isso ficou muito claro na resposta sobre o Wendel. Quem é o Wendel, pelo amor de Deus, não é o lateral esquerdo que passou aqui, não, o Wendel é um grande jogador que atualmente está no Zenit, jogou no Fluminense e atualmente está lá no Clube Russo, tem 26 anos de idade e a informação, né, que o colega Lucas Dias trouxe é de que o Inter tentou a contratação desse jogador, Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha também falou sobre isso, a tentativa é por um empréstimo. Só que o presidente achou muito claro que o Wendel, na visão dele, é um volante, é um segundo volante e o Inter está procurando um primeiro. Isso bate com as informações que eu consegui apurar. Quando sair o nome do Wendel, a gente vai perguntar, né, pras pessoas que me disseram o seguinte, Colara, o Wendel é segundo volante, poderia jogar no Inter sem sombra de dúvidas, é um extraordinário jogador. Só que o Inter, no mercado, está procurando um volante de primeira função, para justamente liberar o Charles Arantes. O Inter entende que já tem dois segundos volantes, que é o Arantes e o Bruno Henrique, e que precisa de um primeiro para disputar ali, né, com o Rômulo e com o Gabriel, que são os jogadores que o Inter considera da primeira função do meio campo. Então o Wendel não está descartado, mas não é uma prioridade do Inter. A prioridade do Inter é Thiago Maia, e isso ficou muito claro no discurso do presidente para o Duda, e para o Lele, que também estava na entrevista. O Inter quer muito o Thiago Maia, só que o Flamengo é um time rico, um time que não precisa do dinheiro, mas o Inter, né, segue tentando, o presidente não descartou ele. Tanto é que em dado momento ele fala, né, sobre o Everton Ribeiro e o Jean Lucas, que estavam sendo contratados nas palavras do presidente, e aí o Bahia entrou com uma proposta muito melhor financeira, e eles acabaram indo jogar em Salvador, elogiou a postura dos empresários na negociação e tal. E sobre o Thiago Maia, ele disse que não é uma negociação encerrada. Então há ainda a tentativa do Inter pelo Thiago Maia, tanto é que ele não quis abrir muitos bastidores sobre a negociação e deixou em aberta essa situação com o volante de 26 anos do Flamengo. Então o que eu posso dizer para vocês como leitura e como informação? Thiago Maia é o plano A, é o plano B, é o plano C, é o plano D do Internacional, e pela insistência eu acho que esse negócio vai acabar saindo, tá? Vai demorar um pouco de tempo, mas o Inter segue batendo por esse jogador. O Wendel, né, um nome que surgiu, mas não é prioridade do Inter, apesar do Colorado admirar bastante este atleta. Sobre Borré, né, sobre a liberação do Rafael Borré, o Inter tratou da liberação junto ao Eintracht Frankfurt, que é o dono do passe do atleta, ou seja, entre o Inter e Frankfurt foi tudo acertado, o Frankfurt autorizou o Inter a anunciar o jogador de forma oficial e ficou na mão do Frankfurt, um meio campo para liberar o Borré. Só que isso acabou não acontecendo, em especial pela situação do time alemão na tabela do campeonato local. O Werder corria risco de rebaixamento, emendou duas vitórias seguidas, deu um respiro, né, e hoje está mais tranquilo. Existem duas formas, né, do Borré ser liberado. A primeira, né, eles escaparem do rebaixamento de forma muito tranquila e aí liberarem, não agora, mas ali, nas vésperas do fechamento da janela, como aconteceu com o Arangues no ano passado, onde o Inter foi até a Alemanha, assinou um pré-contrato, e antes, né, do término da janela de transferências, o Inter conseguiu a liberação do chileno. Então há uma esperança que isso possa acontecer com o Borré, já que o Werder Bremen não deu um valor, né, para o Inter pagar para liberá-lo. Não existe isso. É algo muito mais deles esportivamente falando. É eles entenderem que não precisam mais do Borré e aí liberarem. Até porque a janela de transferências fecha agora, no final de janeiro, e eles talvez não tenham tempo hábil de contratar um substituto. Então eles teriam que abrir mão de um jogador, mas aí tem que ver os objetivos do time na competição. O presidente disse que mantém contato com o Rafael Borré, de forma quase que diária, semanal, e que ele está muito empolgado para vir jogar aqui no Internacional. Então é algo que a gente vai ficar de olho. O Borré pode chegar ainda no primeiro semestre. Talvez não jogue o Campeonato Gaúcho, mas as primeiras fases da Copa do Brasil, quem sabe o começo do Campeonato Brasileiro. Então há uma esperança do presidente, me pareceu bem esperançoso em relação a esta pauta. Para a gente fechar, uma outra situação que diz respeito a Fabrício Bustos, jogador que tem o vínculo encerrando com o Inter no começo de 2025, e segundo o presidente, há uma cláusula de renovação automática. Liberação não, pelo amor de Deus, não vai liberar o Bustos, joga muito. Então de renovação automática desse jogador, e por isso o Inter está tranquilo em relação à permanência do lateral, que é visto como muito importante dentro do plantel. Tá bom? Então é isso. Em resumo, Thiago Maia segue sendo a obsessão, o Wendel dificilmente será contratado, e há uma esperança na chegada do Borré ainda no primeiro semestre, e claro, na renovação do Fabrício Bustos. Aliás, o Inter não deve vender ninguém, tá? Pelo menos é a expectativa que se tem, pelo menos até a janela da metade do ano. Maurício foi titular ainda da seleção pré-olímpica, na vitória contra o Equador, está se destacando. A seleção classificou, então o Maurício deve ficar realmente fora seis rodadas do Campeonato Gaúcho, voltando lá contra o São José no Paço da Areia. KTO.com, onde a diversão acontece? Fardadinho de KTO, porque hoje tem clássico, tem São Paulo e Corinthians. Jogo lá na Neoquímica Arena, estou apostando numa vitória do São Paulo, em fora de casa, para conseguir instaurar ainda mais crise lá no time do Mano Menezes. Cupom COLAR, para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!